Nesse vídeo eu quero falar a respeito da reportagem da Record do último domingo em que eles falam a respeito dos animes, da influência dos animes anime é um estilo de desenho, né, pra você que não conhece a influência dos animes na vida dos jovens dos adolescentes e das crianças. Sabe que como já venho falando aqui no canal, você tem que tomar cuidado assim com o que o seu filho anda assistindo. E eles começam a reportagem falando o que é que o seu filho anda assistindo no quarto e você não tá sabendo isso é muito importante você saber pai e mãe você que é jovem aqui, está no canal, que assiste anime entenda aqui o meu posicionamento a respeito disso. A reportagem ela é muito boa, eu vou deixar aqui na descrição o link pra você assistir agora a história que eles contam, que eles usam como um exemplo muito ruim na vida das crianças e dos jovens é a história do Death Note a história de um menino que encontra um livro e através desse livro ele tem contato com um ser do além com um demônio mesmo. Se você buscar as imagens na internet você vai ficar você vai ficar apavorado só que o trabalho é tão bem feito e tão bem colocado que os jovens, crianças, adolescentes que quando assistem isso eles não vêm mal nisso porque a inocência dos mesmos já foi tirada e é aí que está o problema quando a inocência é tirada precocemente os animes têm um poder muito grande de influência anime nada mais é do que um estilo de desenho porém o conteúdo que eles colocam dentro desses desenhos é que é o problema na história do Death Note quando o menino encontra o livro ele começa a ter um relacionamento com um demônio e em certo momento da história ele é orientado a escrever o nome das pessoas que ele quer que morra e como elas vão morrer nesse livro e isso acontece aquele demônio que ele vê e que tem comunhão com ele é o demônio que mata a pessoa que ele escreve o nome no livro e quando eu soube dessa história eu falei isso é muito pesado muito pesado e mais pesado ainda é saber que as pessoas vendem esse livro escrito Death Note o mesmo livro do menino e as crianças compram esse livro e escrevem o nome das pessoas que elas querem ver morta e escrevem também a forma de como essas pessoas vão morrer e para que você fique mais assustado ainda nesses livros os filhos escrevem o nome dos próprios pais olha o absurdo olha aí a semente do mal sendo colocada no coração dessa geração através disso alguns dias atrás eu falei para você diabo não está ligando muito para você você que é velho tem a cabeça formada você na lista de prioridade do inferno você está lá para trás Vague não não vou perder tempo com ele não eles querem as crianças eles querem os adolescentes eles querem os jovens mas o que me fez fazer esse vídeo aqui e trazer esse assunto à tona porque segundo esse pessoal que curte anime eles criticam a reportagem porque a Record usa a história do Death Note que é um anime do ano de 2006 e eles falam assim a Record demonizando o anime porque isso porque aquilo olha só eu andei olhando umas respostas de pessoas que curtem o desenho que curtem os animes e eu fiquei abismado com o que eu vi eu vi um bando de gente irresponsável que de certo não tem filho ou que não tem uma responsabilidade sobre uma criança falando que tudo não tem nada a ver porque já estão mergulhados nesse mundo de um jeito que para eles qualquer coisa está bom não tem filtro não existe problema em nada e essas pessoas que estão influenciando aqui na internet não tem o mínimo de responsabilidade ao emitir suas opiniões a respeito de um desenho que pode fazer com que uma criança perca totalmente a sua inocência que pode fazer com que uma criança desenvolva dentro de si mesmo coisas muito ruins que vão aflorar quando ela for adulta quando ela chegar na fase adulta a Bíblia diz assim que nós temos que ser simples como uma pomba e prudentes como uma serpente se você tiver de frente uma serpente você não vai conseguir passar a mão nela você não vai conseguir interagir com uma serpente sem ela te dar um bote a serpente não vai virar as costas para você e se distrair se ela percebe a tua presença ela arma o bote e fica esperando ou seja, a Bíblia está dizendo que nós não devemos ser imprudentes devemos sim prestar atenção naquilo que está acontecendo ao nosso derredor principalmente na vida dos nossos filhos a nossa obrigação é saber qual é o alimento que os nossos filhos estão consumindo e eu não estou me referindo aqui ao alimento físico mas ao alimento intelectual olha o que diz a palavra de Deus no livro de Gênesis capítulo 2 versículo 17 mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal porque no dia em que dela comer certamente você morrerá Deus estava aconselhando Adão e Eva não chegar perto da árvore do conhecimento do bem e do mal porque a inocência deles era importante naquele momento permanecer inocente quanto a certas questões era primordial naquele momento e hoje nós estamos vendo uma nova geração de crianças perdendo a inocência precocemente seja pelo que elas estão ouvindo ou pelo que estão vendo o mundo tem investido na sexualidade precoce em crianças de 4, 5, 6 anos de idade isso é um absurdo um absurdo total e vendo tudo isso eu não acredito em um outro caminho se não do diálogo da conversa e da administração você precisa contar a real para o teu filho a respeito das coisas espirituais à medida que ele vem perdendo a inocência por conta desses animes desses desenhos por conta da influência desses desenhos e eu não estou colocando aqui toda a culpa nos animes mas é um braço muito forte hoje são os animes na mente dos jovens das crianças dos adolescentes eu não estou nem trazendo aqui a questão dos filmes dos vídeos dos influencers digitais eu estou falando aqui especificamente desses desenhos mas é em todo lugar estão sendo bombardeados de todo lugar se faz muito necessário trazer também à tona para a mente das crianças o que acontece no reino espiritual como funciona o reino espiritual tem pai e mãe que tem medo de falar para a criança que tem gente que fica endemoniada porque acha que a criança vai sonhar à noite vai ter pesadelo você tem que falar a real para ele por isso eu acredito que você tem que falar a real para o teu filho explicar para ele de uma forma sábia que o mundo espiritual existe e que nós estamos em constante guerra contra o diabo e seus demônios ele veio para matar roubar e destruir e o principal alvo dele nesses dias são os nossos filhos eu sei que eu tenho sido um pouco insistente com isso eu tenho falado isso aqui muito no canal para vocês tentando abrir os olhos de vocês tentando fazer com que vocês amadureçam essa questão dos filhos mas eu não estou exagerando aqui gente eu tenho pedido a Deus direção para falar as coisas aqui eu tenho pedido a Deus que eu fale aquilo que ele quer que seja falado e se eu estou emitindo esse alerta para você aqui porque você precisa levar a sério essas coisas hoje o acesso a tudo isso está muito fácil porque as crianças têm infelizmente um celular nas mãos elas têm acesso à internet com muita facilidade e se ela não vê no celular dela ela vai ver no celular do amiguinho na escola ela vai conversar com o amiguinho e vai ser influenciada na escola irmãos nós estamos travando uma verdadeira guerra espiritual nesses dias pela vida das nossas crianças pela vida dos nossos filhos eu oro para que Deus te dê forças e para que você não perca as rédeas o controle da vida dos teus filhos para que você possa influenciar para que você possa ensinar eles no caminho que deve andar e não obrigar eles ao caminho que deve andar existe uma diferença muito grande entre ensinar e obrigar não é na base da violência é na base do ensino é na base da disciplina é na base da conversa nós pais precisamos ser muito mais participativos na vida dos nossos filhos nos dias de hoje do que em qualquer outra era que esse mundo passou justamente por causa da quebra precoce da inocência de nossas crianças que Deus tenha misericórdia de nós que Deus nos ajude nisso de verdade agora você clica aqui na descrição no link da matéria assiste ela inteira deixa lá um comentário e fique esperto e o quanto antes faça alguma coisa para que teu filho não seja fisgado por esse tipo de coisa que Deus abençoe você até o próximo vídeo estáETA